Olá, sejam bem-vindos à disciplina de introdução e visão à transformação digital. Eu sou o professor Cleverson Salasch e estarei com vocês aí nas próximas semanas, atuando dentro desse conteúdo para que possamos evoluir dentro dessa sistemática, desse tema tão importante no nosso dia de hoje. A nossa disciplina vai ser dividida em três unidades, cada unidade vai versar sobre uma área da transformação e dessa nova era digital a qual estamos todos inseridos nesse processo. A primeira unidade nós vamos falar um pouco sobre o processo de transformação digital, como foi identificado essa oportunidade, como que esse processo afeta o dia a dia das pessoas e o nosso dia a dia dentro dos órgãos públicos, quais são algumas técnicas, vamos discutir alguns cases, trazer algumas situações que são relacionadas a esse novo contexto e essa transformação digital dentro do setor público como um todo. Dentro da segunda unidade nós já vamos focar um pouco mais, vamos trabalhar algumas ferramentas que são desenvolvidas dentro desse modelo de transformação digital. Por uma questão metodológica, nós vamos trabalhar um recorte e esse recorte vai ser focado em uma ferramenta que é a que chamamos de design thinking. Vamos trabalhar o que é o design thinking, quais são as ferramentas desse modelo de ferramenta, vamos trazer alguns modelos aplicados em alguns órgãos públicos, vamos discutir cases, áudios, vídeos, podcasts relacionados a essa temática e vamos também discutir como aplicar essa ferramenta do design thinking no nosso dia a dia. A terceira e última unidade da nossa disciplina, ela vai falar especificamente sobre a inovação e a era digital, esse novo contexto, vamos falar um pouco do produto versus plataforma, os aspectos da inovação, tanto interno quanto externos e vamos falar sobre a era digital e a mídia dentro desse mundo pós-moderno que estamos inseridos. Vamos ter um grande desafio nessa última unidade, mas eu vou deixar para falar para vocês quando nós estivermos inseridos nela. Vamos para essa jornada juntos, com muita inovação, criatividade e muito conhecimento. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e um abraço.